Sai fora, mano! O que eu tô que fazer, velho? Eu tô com a bunda quente! A minha bunda... Meu Deus! Cara, cadê o povo? Cara, foge do vagante, velho! Não, não, não! Não foge de mim, não! Não sou eu! É batata quente de bunda, velho! Caraca, é verdade! Não é, velho! Nossa! Eu tô lá no céu, velho! Vem! 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 Vem cá! Ah, peguei! Sai! Sai, Oxi! Não! Corre! Oi, Edu, foge do vagante, velho! Vem aqui comigo, Andrew! Vamos pro judeiro! Cadê você? Cadê você? Ah, só tem nós três! Não! Só tem nós três, não entra ninguém, velho! Socorro! Não deixa o vagante pegar, não, velho! Desgraça, pula! Caraca! Ah, velho! Só entrou nós três na parte... Ah! Socorro! Não! Sai! Não! Não, não, não! Sai, Andrew! Sai! Sai, Andrew! Ai, velho! Poxa! Vem cá, Andrew! Ah, não acredito que você fez isso, velho! Ah, velho! Nossa, o Andrew voando, velho! Pô, mano! Tava com você a parada, velho! Não! Ah! Quase, eu vou... Fiquei pra sair daqui! Peguei! Toma! Corre! 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 Ai! Caraca! Vai! Vai, 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 vai! Caraca! Nossa, o que que é isso, cara? Não, 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 velho! Ah, não acredito, mano! Sacanagem! Vem cá, Andrew! Vem cá, Andrew! Vem cá, Andrew! Toma! Aí, velho! Corre! Não! Ah, velho! Não! Ah! Nossa, salvei você, Andrew, cara! Sai daqui! Eu não acredito! Ae, velho! Ae, velho! E agora? A gente tem isso pro gelo, velho? Ah! Ah! Só tem nós três, cara! Ganho! Oh, que isso! E esse barulhinho aí, Andrew? Curtiu, né? Olha lá! Olha! Olha! Ah, velho! Ficha os cofrinhos, velho! Nossa, um monte! Ih, velho! Ih, a mãozinha dele, ó! Ah, a coroinha ali, velho! Ah! Nossa, a minha ficou lá pra trás, velho! Eu acho que foi o primeiro a morrer, velho! Foi! Nem vi, cara! Banquete! Tá, aqui tem que fazer... Cada busanfo possui um tubo associado a ele, no qual precisa coletar e depositar comida para garantir pontos. Se levar uma palmada, você deixa cair a comida. Cuidado, pois os outros também podem... Vou abrir tua válvula, hein, vagante! Não! Não abri a válvula, velho! Nossa! Vem! Ah! Sai fora! Pera comida! Pera comida! O vagante me matou, velho! Olha lá, velho! Nossa, velho! O vagante é muito grande, na moral! Cara, velho! Como que pode, velho? Eu sou o quê, velho? Nossa! Pra subir, velho! Caraca! Vai! Cadê as comidas? Cadê as comidas? Não sei! Ah, que comida! Elas ficam caindo o céu! Elas ficam caindo o céu, cara! Nossa! Minha bundona, velho! PAP! Sai! Sai! Ah, velho! Véi! Eu não acredito, mano! O vagante tá enchendo as fraldas aí, velho! Caraca! Sai daqui, velho! Sai daqui, velho! Você me matou? Como? Caraca, ele me mata, velho! Eu queria só tirar, velho! Vai! Bota! Chupa! Chupa! Sai! Sai! Não! Ah, não! Ah, eu morri! Por que que eu morro, velho? Com um tapa? Sai! Sai! Não! Ah, cara! Filha da mãe! Ai, ela me matou! Mano, eu tô com a senhora da cheira! Ah, velho! Sacanagem isso, velho! Ela me matou! Sai! Uh! Mano! Ah, tem um bagulho certo pra botar, velho! Agora que eu entendi! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá! Vem cá, vem cá, bundão! Vem cá, esse bundão é meu, hein! Toma! Ah, velho! Ah, de novo! Você morreu também? Eu morri também, cara! Muito feito, velho! Ah! Ah, velho! Sai, velho! Não acredito, cara! Ah, mano! Vem! O Endro tá ganhando, mano! Claro que tá, velho! Só tu tá batendo em mim, velho! Nossa! Sai! 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 Não! Ah, velho! Eu... Toma! Aeee! Tchau, seus coxas! Velho! Passa, sacanagem! Vou matar ele! Sai! Cadê? 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 Vamos caçar ele! Vai! Chupa! Vai! Vai! Sacanagem, cara! Pô, velho! Vocês estão me camperando na minha base! Vamos camperar na base do Endro, velho! Não! Quem que é o azul? É o Vagante, velho! É o Vagante, velho! Não, não! Azul não sou eu, não! Toma! Ah, velho! Não acredito, velho! Sacanagem, velho! Fica bunda blindada! Ah, velho! Bunda blindada não vale, mano! Véi! Véi! Ah, tem como pegar poderzinho, cara! Isso parece até aquele negócio do Mario Kart, mano! É, velho! Vai zoando! Ó, você tá um super pe... Ah! É, foi meio que um super peido! Ah, tem como escalar aqui, velho! Uh! Ó o tanto de maçãzinha! Ah, velho! Vocês estão ganhando, mano! Pra mim é os contrários! Peguei você! Ah, velho! Ah, vacilo, cara! Sai daí! Sai daqui, velho! Nossa, o cara pegou na minha cara, mano! Toma, seu vacilo! Ah, lá, velho! Sai daqui, velho! Ô, Vagante, fui te defender e você me matou, velho! Vai, 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 vai! Me chupa, me chupa, me chupa, me chupa! Sai, sai, sai! Ai! Sacanagem, cara! Viu com sangue nos olhos, cara! Mano! Sai! Não, 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 não! Não, velho! Me larga, me larga, velho! Tô de boa, tô de boa, tô de boa! Sai! Ó! Ó! Vai! Chupa, 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 chupa! Sai fora! Sai! Toma! Toma! Ah, velho! Mata ele! Não! Não! Ah, cara! Na moral, velho! Bora, velho! Bora, velho! Aê! Nossa, tô... Mano, que... Eu tenho que aprender a usar esses poderes, mano. Ah, puta que pariu! Sai, Endro! Pode vir, pode vir. Véi! Cara, vamos caçar o Endro, velho, na moral. Toma, o Vagante tá grande! Ah, velho! Nossa, sacanagem, cara! Sai! Sai! Toma, velho! Ai, avisa, cara! Cu... Vem, vem, vem. Sai fora! Chupa, chupa! Êêêêê, ganhei! Sai! eu recebo cofrinho aí ó eu tô ficando pra trás gente a minha mãozinha minha mãozinha acho que que não corrida tempo de todos busanfos precisam correr até o final usem seus poderes e habilidades de parkour nossa senhora a corrida parco parco literalmente a cara aí aí como é que sobe até que ela sai sai não bate em mim não bate em mim a mano como é que é pra cá sai 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 não corre velho velho é pra cá sai sai eu tô na frente tô na frente eu vou ganhar nossa cara sai é pra baixo a mano me trolou o jogo não entendi nada velho tem que passar pelas golas tá não tô entendendo os poderes aos poderes é tem que ler a é como a gente não sabe caro ainda tá ganhando vai tem que pegar o entro livre olá na frente pega ele velho eu não consigo não cai tudo boa vacilo velho velho toma seu bacilo ai ficou pra trás da que merda cara eu caí cara pra onde é é aqui ó a que droga oi senão eu só tô jogado mano eu tô pra trás de todo mundo como é que eu tô perdendo ninguém manda ser burrão o chocada corre vagante sai tá velho na moral mano cara otário velho vai bater no endro velho não em mim velho velho que merda onde eu tô velho tem que subir ao endro o endro lá velho bate nele velho bate nele velho 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 a cara já era velho eu perdi tudo não perdeu a gente calma me dá a esperança a puta merda mas agora fica me trolando cara eu sou muito ruim nisso ah o vulcão como que trola as argolas caraca velho aí ah o cara vai ficar por último mesmo mano ou lá hein vamos ver quem fica por segundo segundo já era velho acho que vai ser eu hein cara e agora aqui ó tá vendo o fantasma não é boa 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 o cara ajudando mano vai lá ali velho ah não velho ele me derrubou ele fez o que a gente não vai nada ele não vem toma safado é por aqui mesmo sai vai daí vai sair velho eu caí tudo mano a moral velho cara pra onde é acho que não tem pouco velho acha achei ai vai vagante vai vagante vai vagante você consegue para de me bater não o cara o endro como que vai endro o meu joelho olha que aí de novo ai oxe o que eu fiz sai daqui velho sobe sobe vagante pra onde é pra onde é pra onde é sai sai velho mano eu não sei tem que subir eu vou ganhar eu vou ganhar não 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 ganhei ganhei ah eu sou muito ruim esse jogo cara cadê você você nossa bela o garoto se soubesse isso tinha ganhado mano vai logo safado toma é isso aqui ó ó ó o que agora olha só vai só vai só vai aí ó subir aqui ó entendi agora que tem aquele negocinho e pendura é sempre indúria quanto é um negocinho grudento caraca ó ó ó ó a o entra vai ganhar velho de nosso dia vai nada A gente tem um vamos caçar ele agora tem uma ainda né na final ó ó a mãozinha a mãozinha vamos ver ó do vagante tá mais próximo parece sim velho parece que tá mesmo né o Alan estica a mão aí bundada quente aqui ó de novo ah não velho eu não gosto desse aqui bom se o vagante você já sabe um pouquinho a gente tem que eliminar primeiro né é não é o cara do vagante não tá na frente não cara vai se foder mano porque começou comigo de novo a cara fora velho o cara vindo velho véi 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 calma gente não tá comigo não tá comigo não não eu não a cara não velho na moral não valeu isso não velho eu vou pegar eu vou pegar eu vou pegar você toma não vou morrer velho a cara eu não consigo subir a garotante vai melhores aqui jogou um irmão humano na moral mas ela na moral com vale velho ó o édico a clima acima que sube a a a a a fla que é embaixo vai dar para caramba uma irmise logo aí vai sair daqui a ele tá com habilidades aí o cara cheio de habilidade mano pega ele pega aqui sai ai não eu não consigo ver ele tá escondido está escondido em algum lugar achei Achei, achei. Achou? Pega, pega. Não! Nossa, velho. Me perdi aqui na... Cadê ele? Achei, achei. Ali! Não, muito azar. Cuidado de ruim, não. Peguei. Nossa. Cadê ele? Aqui, aqui, aqui. Aqui, ó. Vai. Pega, pega. Vai. Calma. Vai. Eu não acredito, mano. Ah, cara. O Endra vai ganhar, velho. Ah, mano. A minha batata tem uma bundona, velho. Ah, sacanagem, cara. Não vale isso, não, velho. Segunda vez que venha esse jogo e eu começo perdendo. Aí, eu, então. Nossa. Cara, quando tiver mais gente vai ser muito melhor, velho. É. Agora... Agora sim eu teve medo. Ah, olha lá, velho. Olha o Endra, cara. Segura a mão dele, velho. Etiqueta? Hã? Colete frutas. Pra ganhar pontos, mas tenha cuidado para não ser marcado. Hã? Apenas os objetivos podem coletar frutas. Oxi. Conseguidores precisam transferir sua etiqueta antes de poderem fazer alguma coisa, sei lá. Ah, velho. Só falta começar comigo a merda. Ah, cara. Está comigo? Como assim, jogo? Ah, vai, vai. Ô, Vaganty, vai. Ah, velho. Sai fora. Véi, vem. Véi, cadê o Endro? Mano, sai de mim, Vaganty. Puta que a vida. Por isso que o Endro ganha, mano. Cadê o Endro? Véi, eu não estou achando o Endro. Vem cá. Vem cá, vamos se unir. Cara, até agora eu não cheguei nenhuma fruta, velho. Achei. Cara. Peraí, véi. Eu tenho que achar alguém, mano. Eu não estou vendo ninguém. Achei, achei. Achei. Achei alguém. Cadê? Cadê você? Se eu vacilo, eu te vi. Sai. Eu vou ficar sem Endro. Toma. Aê. Sobe, Vaganty, caramba. Caraca, quase. O cara está dando uma vida, velho. Que isso? Então, né? Sai. 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 Eu buguei. Eu estou dentro do limbo, cara. Eu estou dentro do limbo. Eu estou dentro do limbo, cara. Sai, sai, sai. Eu estou dentro do limbo, velho. Sai, sai, sai. Eu buguei. Não, eu estou dentro do limbo, cara. Não, eu não estou nem aí. Não, cai nessa conversa. O problema é seu. O problema é seu. Nossa, não está aqui. Não, não. Não, não. O problema é seu. Sai. Não, velho. Toma, vacilo. Receba. Sai. Não, Endro. Pega o Alan, velho. Está aqui perto, velho. Pega o Alan, cara. Eu o quê, mano? Eu estou em último. Me larga, velho. Oxe. Eu estou feliz na última fase aqui. Ah, velho. Na moral, mano. Cadê? Oi. O cara é doente, velho. Sai fora. Olha lá, velho. Está com o E3B, cara. Ah, cara. Não dá, velho. Não dá. Não dá. Nossa. O Logan, deixa eu te falar uma coisa. Pega onde? Não, velho. Olha lá o time primeiro, cara. Não, velho. Sai, 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 sai. Corre, corre. Sai, sai, sai. Ai, não, cara. Beleza. Deu ruim. Deu ruim. Sai, por lá de pé. Ah, tem que pegar fruta. Ah, droga. Cadê as frutas? Ah, não, velho. Sai. Passei já, velho. Que canalha, velho. Mano, não valeu isso aí, velho. Sai, 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 sai. Não. Cara, não. Ai. Corre. Minha bonona está grande, não. Está fácil de acertar. Sai. Sai, Oxi. Não entra lá, velho. Fazer um parkour, sai. Ah, cara. Não acredito, velho. Ah, mano. Ah, velho, amor. Sacanagem. Ai, peguei. Peguei, peguei. Sai daqui. Ah, cara, o que tu fez? Ah, velho, esse mapa é muito troll, velho. Parece... Ó, Oxi ganhou, cara. Oxi, xixi. Eu não acredito, cara. Ah, não, mano. Nossa, milen... Olha o triplo com o Vagant. Nossa, velho, sacanagem. Minha mãozinha vai chegar. Ah, velho. Pô, não valeu. Fica me passando só, Vagant. Sacanagem, hein? Pô, velho. Ah, o Ender vai pegar. Olha, o Ender vai pegar. Olha, o Ender, ó. Chegou, chegou. Olha lá, velho. Se ele ganhar, já era, velho. Nossa, velho. Bom, agora... Agora é o Ender, velho. Tô nem aí. Os subjetivos precisam sobreviver aos bufanços... Bussanfos? Infectados para vencer. Vamos ver quem vai... Coisa, ó. Coleta vacinas para continuar vivo e não ser apanhado. Nossa. Ah, acho que a gente tem que fugir agora, velho, né? A não ser que o Vagant seja a doença, né, velho? Ah, velho, só a doença, cara. Caraca, velho. Sério mesmo? Ah, vai se cascar, velho. Pega, pega, entra aqui! Pega, 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 pega! Véi. Você é doença mesmo, gente? Sou, sou, sou. Cadê ele? Cadê ele? Cara, ele tá por aqui, velho. Ele tava por aqui. Achei! Não, não, não! Peguei! Peguei, peguei! Ele tá doente agora. Receba, velho. Tá doente agora, velho. Ó o Yoshi aqui, ó o Yoshi, ó o Yoshi! Estou forte, velho. Sai, vou pegar o Yoshi. Pega, pega! Pega, pega! Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Ali, 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 ó! Eu tô vacinando, velho! Toma! Nossa, velho! Sai agora! Nossa, velho, que arrombado. Aê! Ah, eu fiz mais pontos! Ah, você capturou agora o Yoshi, né? Ah, agora sou eu. Ah, não, velho! Que que isso? Sai! Passa do lado dele, cara! Ai, caramba! Não! Pega o Endro, pega o Endro! Pega o Endro, pega o Endro! Eu já morri, velho! Eu morri no Limbo, cara! Nossa, eu matei ele, vaguantinho. Foi que eu matei ele, velho! Não, não, em mim não! Em mim não! Ah, velho, que isso? Eu caí no Limbo de volta, cara! Parabéns, parabéns, caí no Limbo, muitas vezes. Sai! Sai! Bumba de fogo! Bumbumzão! Aí eu caí no Limbo! Não! Ah, mano! Opa! Aí! Tô correndo! Pega, pega a porta! Ah, velho! Não, mano! Cara, o Yoshi tá vivo ainda! Ah, tá não! Ó, o vaguantinho de novo, velho! É, velho! Agora é o Endro, velho, certeza! É! É eu, é eu, é eu! Cadê o Endro? Cadê o Endro? Sei lá onde que tá o Endro, velho! Valeu, por que eu tô caindo, cara? Véi, cadê ele? Ele tá se jogando, velho, a estratégia dele, isso aí. Ah, eu morri já, cara, olha lá! Morreu? Ah, velho! Não, é muito bugado, cara! Tá louco! Oi, Alvo! Vaguantinho, deixa eu vivo! Véi, não! Deixa eu vivo, vaguantinho, que daí a gente ganha dele, velho! Quem te deixa eu vivo o quê, cara? Eu quero ganhar! Sai que fora, velho! Ah, mano! Sai que... Tava com a vacina, velho! Tinha a cura pra humanidade! Ah, o vaguantinho tá ganhando, Endro! Não, não, não! Não, não, eu não! Véi, é o Endro! É o Endro que é infectado, velho! Cuidado! Cuidado com o Endro! Tô vacinado, velho! Cuidado com o Endro! Cadê o Endro, velho? Ah, eu caí no limbo! Ah, velho! Ah! Eu caí no limbo, cara! Não tem nada a ver, as coisas... Ó, vai fora! Pega, pega, eu espaldei na cara dele, velho! Eu vou pra trás, eu vou pra trás, eu vou pra trás, eu vou pra trás! Cadê ele, cadê ele? Caraca! Aqui, 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 ó! Tá aí fora, mano! Véi, eu não consigo pegar ele, cara! Cara, tem que pegar ele! Vai, não vai! Aqui! Aê, boa! Olha lá, velho! Olha lá, Endro! Escapou do vírus, velho! Aê, ganhei, velho! Ah, velho! Ah, o Endro ficou em último, ainda bem! Ainda bem, eu acho! Não, velho, nada a ver, eu caí várias vezes no limbo, cara! Toda hora! Tem que cair mesmo, velho! Olha lá, olha lá, minha boidinha, jogando um monte de moedinha! Ó, ó, ó! Cara, minha é minha! Ó, vai, 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 minha mãozinha! Vai, minha mãozinha, vai! Ai, a mão do Endro ficou parada! É a decisiva agora, velho! A decisiva, velho! Nossa senhora! Não venha batata quente, não venha! Pega, pega mortal! Cada busão vem equipado com uma luva explosiva! Cara, é PVP, mano! Para vencer! Nossa, tem que bater com força! Agora, quem mais bater... Boa sorte, hein, pessoal! É, velho! Bora matar! Cadê, velho? Vou ficar agora! A gente tem que se achar, velho! Ó, tem alguém de casa invisível! Ah, mentira! Ah, o quê, velho? Eu sou uma... Ah, velho, mentira! Ah, o Endro vai ganhar! O Endro vai ganhar, pô! Não pode deixar, ele já tá com boias! Ele tá de fantasminha! Ah, o meu fantasminha me atrapalhou ali, velho! O fantasminha era o vagante ainda, velho! Não, velho! Que cacil! Velho, ele não pode ganhar! Toma! Cacilo! Ah, o quê? Ah, não acredito, cara! Ah lá, velho! O Endro vai ganhar! Velho, eu cacso o Endro! A gente tem que pegar o Endro primeiro! O Endro primeiro! O Endro primeiro! O Endro primeiro! Pega o Endro, velho! Ali, ali, ó! Vem, Endro! Vem, Endro! Vem, Endro! Endro! Vem! Sai, seu safado! Filha da mãe, velho! O cara vacila, velho! Vindo atrás de mim! Cadê o Endro? Endro! Cara, tem um... Tá fechando, velho! Tá fechando, velho! Ah, eu vou morrer! Ah, não, mano! Na moral, cara! Por que tinha um negócio fechando, velho? Nossa, 4x2x0, gente! Que isso? 2x0x4! Que? Endro, eu tô aqui embaixo! Vem, vem, vem! Filha da mãe! Ah, vai te nasgar, mano! A gente se matou! Ah, mas não ganhei nada, cara! Olha isso! Boa, pelo menos isso! Vão se matar de novo, Vaganty! Vão se matar de novo! Vem, vem, Endro! Mas aí o Vaganty ganha, eu acho! Ah, mas antes dele que você... Ah, o louco, velho! Vem! 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 Toma! Ah, vacilo, mano! Mata aí! Boa! Boa, boa! Ah, mas ele vai ganhar! Ganhou! Ah... O cara é pelão, velho! Vacilo, velho! Sacanagem! É, a gente perdendo as duas primeiras lá, não teve como recuperar. Sacanagem! Ó! Mas eu também peguei muita moeda... Ó, o tanto de moedinho de cofinho, velho! Tá doida? É, velho! Não! Ó, vacilo! Minha mão chegou na coroa! Nossa, ficou pro inferno! Nossa! Caraca, velho! Que isso, velho! Vai aparecer um fogo ali! Apareceu pra mim também! Ah, todo mundo foi junto! Aham! Caraca, velho! Barulho estranho é esse, velho? Então... E a tela preta, velho? Alguém tá com a tela preta também? Eu também tô! Opa! Ó, bom trabalho! Com todo, você ganhou 1723... Nossa! O Andrew prendeu no exequivalente! Mó lá, velho! Vem, seu safado! Vem! Nossa, tá tudo estranho! Vem, seu safado! Toma! Vem! Vem! Toma! O contrário tá tudo errado! Toma! Tá ao contrário, velho! Toma! Toma! Tchau! Tchau! E...